Não acredito, o cartão estourou. Mesada cancelada. Não vem não, mãe. Foi ele. Eu não, mãe. Foi ele. Ficou bom não? Até quando seu carro vai gastar todo o seu dinheiro com combustível? Compra logo um Renault Clio. Ele é econômico em tudo. Único popular com três anos de garantia. E ainda fica do seu jeito. Novo Renault Clio. O popular que todo popular gostaria de ser. Está aí, mais uma vez, garagem elétrica direto aqui da Fórmula Renault. E como não poderia deixar de ser, eu estou aqui com a super Patrícia, que hoje vai fazer um bate-papo com a gente. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Tudo bem, pessoal do Garagem Elétrica, canal 38. Sejam bem-vindos à Fórmula Renault. Legal. Patrícia, a gente sabe que existe uma padronização, existe toda uma norma que a Renault exige das suas concessionárias. Como é que isso funciona aqui na Fórmula Renault? Isso, Fábio. A Renault nós passamos por certificação a cada seis meses. Nós temos que seguir um padrão de atendimento, qualidade de prestação de produtos e serviços. Por falar em certificação, nós tivemos certificação agora semana passada. A Fórmula Renault de Apucarana foi certificada pela montadora, ou seja, nós estamos no padrão de excelência em qualidade Renault. E isso, Fábio, é bom frisar que não é uma competição, não é nota de qual é a concessionária melhor. É uma exigência da Renault. Todas as Renaults do Brasil e do mundo têm que seguir o mesmo padrão de atendimento, qualidade e prestação de serviços. Seja aqui ou seja em Paris? A mesma coisa. Você vai ter o mesmo padrão Renault, qualidade Renault. Pula lá. Patrícia, como é que funciona isso? Vem o auditor, ele faz todo o procedimento. Explica um pouquinho melhor para a gente como é que funciona esse processo de certificação e como é feita essa medição, essa mensuração do trabalho que vocês realizam aqui. Isso, nós somos analisados em muitos itens. No showroom, todos os nossos carros, o layout, o display de preço, padronização de uniforme de funcionários, padronização de processos. Fábio, é uma infinidade de itens que são analisados, não só no showroom, quanto no departamento de pós-venda também. Então, se nós não tivermos com a nota 100% satisfatório para a Renault, nós não conseguimos ser certificados. Então, às vezes, o pessoal fala assim, nossa, como é que funciona? Acho que é uma coisa simples. Não, pessoal. A venda de carro é uma venda muito séria. Nós lidamos, Fábio, com documento de cliente. O cliente vem aqui comprar conosco, não só num carro à vista, quanto num carro financiado. Todo mundo sabe, nós vamos precisar pegar RG, CPF, habilitação, comprovante de endereço, às vezes comprovante de renda. Então, é um trabalho muito sério que nós da Renault fazemos aqui em Apucarana. Nós fazemos parte também, Fábio, do Grupo Barigui. Hoje, o Grupo Barigui é o maior grupo de concessionárias da região sul do país. Nós estamos completando, nesse mês, pessoal, 20 anos de existência. São mais de 60 empresas dentro do grupo, não é só Renault, nós temos multimarcas também. Então, pessoal, o pessoal que estiver comprando, adquirindo o seu veículo Renault Zero aqui na Fórmula Renault de Apucarana, saiba que tem todo um padrão por trás de qualidade, de excelência em prestação de serviços. Isso é muito importante, Fábio. Aqui a gente não está brincando de vender carro, não. Aqui é todo mundo treinado, qualificado para atender você. Isso é muito importante para você que vem escolher um carro, você saber a confiança, a seriedade, o compromisso que tem uma empresa com a tradição Fórmula Renault e, em especial, o Grupo Barigui, que é o grupo econômico do qual a Fórmula Renault faz parte. Uma coisa que a gente, até fugindo um pouco da certificação, Patrícia, nós recebemos algumas mensagens lá do pessoal dizendo que gostou da forma, né, como nós explicamos, o funcionamento do motor 16 válvulas, o funcionamento do motor nascido 16 válvulas aqui da Renault. Um convite que eu quero fazer para você, que a Patrícia pode estar reforçando, você que tem alguma dúvida, quer saber como funciona algum sistema mecânico, sistema elétrico, alguma coisa sobre os veículos da Renault ou sobre um veículo de forma geral, manda uma mensagem para nós no garagemeletrica.com.br, vai entrar no nosso Facebook lá, manda uma mensagenzinha em box, faz a pergunta para nós e a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo, né, Patrícia? Isso, Fábio, é um convite que eu faço, você que está interessado em trocar o seu carro, dê a oportunidade para a Fórmula Renault de Apucarana em conhecer os nossos veículos. Fábio, ninguém aqui está falando que nós temos veículos, todos os tipos e para todos os gostos, o que seria, a gente brinca, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul. Mas deem a oportunidade de conhecer os carros da Renault, de conhecer o acabamento interno, porta-malas, a nossa prestação de serviços, garantia, tudo isso faz parte da compra do carro. Então, quando a gente convida você para vir até aqui a concessionária, não é só para vender um veículo, é para prestar esse serviço também. Às vezes você fala, não, Patrícia, o Renault não é o carro que eu quero, mas a gente vai te ajudar a fazer o melhor negócio, pode ter certeza, porque aqui, Fábio, transparência é o nosso o nosso lema. A minha equipe de vendas, ela é treinada para atender todos os clientes com o maior carinho e muita transparência e honestidade. Pessoal, isso é muito importante. Foi se o tempo que você entrava numa concessionária, você era mal atendido, como se o vendedor, como se a gente tivesse, o cliente tivesse fazendo um favor para o vendedor. Isso não existe na Fórmula Renault. Então, deem essa oportunidade, venham conhecer a nossa loja aqui em Apucarana, para Apucarana, toda a região do Vale do Ivaí também. É isso aí. Mês que vem, Fórmula Renault completa um ano de Apucarana e nós vamos ter uma surpresa boa, tem lançamento da Renault junto com o aniversário da Fórmula Renault aqui e a gente vai estar trazendo para você aí. Eu posso te garantir uma coisa, você vai gostar muito. Você vai ver um carro novo que a Renault está soltando, muito bonito e vale a pena você vir para cá, vir para a Fórmula Renault, fazer o test drive. Pode falar assim, olha, eu vi na TV, o Fábio falou lá no garagem elétrica que aqui na Fórmula Renault tem todos os carros para a gente testar, experimentar. Pode falar isso mesmo porque tem, né Patrícia? Temos sim, pessoal. Test drive, antigamente, há muitos anos atrás, a gente comprava carro sem andar. Então, às vezes, o pessoal comprava, daqui a pouco ia andar e falava, não, o carro é muito alto, o carro é muito baixo, a coluna não me dá visibilidade, o espaço interno não é bom. Não existe isso mais, pessoal. Carro, a gente tem que experimentar, tem que ver se vai servir e vai suprir as suas necessidades. E aqui na Fórmula Renault nós temos toda a nossa gama de veículos. Foi bom também você ter falado, lançamento, mês que vem, pessoal, já está para estourar por aí, a gente vai estar falando um pouquinho mais nos outros programas, nos próximos programas, o novo Logan. O carro ficou lindo, ficou um show, com o mesmo espaço interno, com o mesmo porta-mala, um acabamento top de linha, um carro cheio de tecnologia e a gente vai estar falando um pouquinho mais para vocês nos próximos programas. Pode ter certeza, saiu o lançamento Garagem Elétrica e a Super Patrícia aqui, vamos fazer o test drive para mostrar para você, para que você possa conhecer esse lançamento da Renault que é o novo Logan. Lembrando mais uma vez, Garagem Elétrica, parceiro, Fórmula Renault aqui da Super Patrícia, para Pucarani e todo o Vale do Ivaí. Garagem Elétrica do novo carro ao carro novo, você encontra aqui. E aí Fórmula É Fórmula